Música E tem saudades da feira Quando a gente era ganhado Tem saudades da feira Enquanto a gente era ganhado E emveja-me só dos meus Não me enveja os teus sapatos E emveja-me só os meus E não me enveja os teus sapatos É para ficar sabendo Que é o gobo de fugir Que é o gobo de gaiatos Tem saudades da feira Eu gosto muito de feira Mas é uma feira com gato Eu gosto muito de feira Mas é uma feira com gato E o amigo Zé Correiro Eu deixei logo o calçado E o amigo Zé Correiro Eu deixei logo o calçado É para que não se mires Zé Correiro Se és desaino mais nele Mas é uma feira com gato E o barco é muito de feira E o barco é muito de feira E se é que me apanham em falso E cantor e dole razão E se é que me apanham em falso E cantor e dole razão O casado lá pro teu lado Ferraduras corrompões O casado lá pro teu lado Era ferraduras corrompões O meu amigo Raulinho Quem nasce, nasce descalço Se é que me apanham em falso E se é que me apanham em falso E se é que me apanham em falso E tanto na vez que esse trigo Só cantom é com maldade E tanto na vez que esse trigo Só cantom é com maldade O casado que eles querem Ganham eles de natureza Consegu��이 da vontade Tu não acusas fraqueza E aos cantadores do balão No fim do luto de um abraço E aos cantadores do balão No fim do luto de um abraço O Zé Guerreiro precisa Nas botas de Biquiridaço E o Zé Guerreiro precisa Nas botas de Biquiridaço E era a feira mais antiga Que a gente passava o monstrão E a todos do abraço E aos cantadores do balão Na Serra dos Anjos E também houve um sapateiro Na Serra dos Anjos Também houve um sapateiro Calçava duas pernas e quatro E levava portuguilheiro Calçava duas pernas e quatro E levava pouco dinheiro E não te metas com gente O Zé Guerreiro não tem ganho E também houve um sapateiro Na Serra dos Anjos E a feira de antigamente Essa é a que não vai esquecer E a feira de antigamente Essa é a que não vai esquecer Cantava-se uma noite inteira Cantava-se uma noite inteira Cantava-se uma noite inteira E sem ninguém se ofender E agora sem querer E agora sem querer O peito é só logo de repente Essa é a que não vai esquecer E a feira de antigamente Já não canta pro guerreiro E que ele já está aflito Já não canta pro guerreiro E que ele já está aflito Vamos pro assunto da feira Amigos que isso é que é bonito Vamos pro assunto da feira E que isso pra mim é que é bonito Até o graça também Tem que apanhar a bem o cheiro Mas já vai tendo aflito Já é que eu canto pro guerreiro Quem vai na contra de mim E é o que lhe dá valor E quem vai na contra de mim E é o que lhe dá valor O anciano não tinha sapeteiro Tinha lá um ferrador Não tinha sapeteiro E tinha lá um ferrador Fico com muita pujeira Não deixe entrar no teu jardim É o que lhe dá valor Os que vai na contra de mim Cão graça no baldão Não é feito de veludo Cão graça no baldão Não é feito de veludo Não se ofende com ninguém Pois podemos dizer tudo Não se ofende com ninguém Pois podemos dizer tudo Nem o mesmo colar de monge E assim bem que o meu lição Não é feito de veludo Não é feito de veludo O graça da corte do baldão Não é feito de veludo O canto era mais perfeito, e feito em qualquer taberna. E o canto era mais perfeito, e feito em qualquer taberna. Mas vocês estavam-se a lembrar-lhe, quando namoravam as raparigas, e também gostam das modernas, vestidas e das antigas. E este canto tem valores, e seja aqui ou no outro lado. Este canto tem valores, e seja aqui ou no outro lado. Numa taberna ou na feira, e desde que seja bem cantado. Numa taberna ou na feira, e desde que seja bem cantado. Mas a feira organizada, pois para mim é superior. Numa taberna ou na feira, e desde que seja organizado. Numa taberna ou na feira, e este canto tem valores. E este canto tem valores. E já quis pular o plato, meu amigo Juguimento E já quis pular o plato A feira de antigamente Tinha arraial, tinha cordura e arraial de gado E a feira de antigamente Tinha cordura e arraial de gado E vamo vindo à ideia Que mesmo aquele momento já quis pular o plato E meu amigo Juguimento E as grandes modernidades Até passam pro outro lado E os grandes determinados Até passam pro outro lado Perreirinha, as tuas palpadelas Impotente e pura censura Perreirinha, as tuas palpadelas Impotente e pura censura E olha a graça é nesse tempo Amar que vinham sem ter cura Amar que vinham sem ter cura E meus amigos, olha a feira Está a dívida e em preselas Impotente e pura censura Impotente e pura censura E ferreirinha, as tuas palpadelas A feira de garvão de outrora Feira de garvão de outrora Era às segundas e às sextas A feira de garvão de outrora Era às segundas Era às segundas ou às sextas Oh, vamos, como é que haver de haver corredora Até na vez que já não há bestas Como é que creio que houvesse corredora Na vez que já não há bestas Algumas de duas patas É o que a vez por aí agora Era às segundas e às sextas A feira de garvão de outrora E a feira de garvão de outrora E a feira de antigamente Hoje não andava bem condições E a feira de antigamente Olha que noite não andava bem condições E tem cuidadosa gris Não podes as medações Tem cuidadosa gris E não podes as medações E ao almoço Os erros no sonho E está tudo diferente E hoje não andava as condições E as feiras de antigamente E quem defende a feira antiga E eu acho um pouco estranho Quem defende a feira antiga E eu acho um pouco estranho É que os agricultores de agora Já não estão junto ao rebanho É que os agricultores de agora Já não estão junto ao rebanho Como é que o trazia a feira E para mostrar à gente amiga E eu acho isso um pouco estranho E quem defende a feira antiga E som do tempo deixa ruas E carros e boas paredes Som do tempo deixa ruas E dos carros boas paredes E olha na feira antiga Vinham vacas e ovelhas Mas tudo é puta feira antiga E vinham vacas e ovelhas E pensávamos para o crímos E não marcavam ruas Carros e boas paredes Só do tempo deixa ruas E assim que mudaram de feira Já não vem gato de cheveque Assim que mudaram de feira Já não vem gato de cheveque Eu não digo que isto está pior Se não descia o mais dia Já não vem gato de cheveque Assim que mudaram de feira Do valor aos tocadores Desta grande desgrada Do valor aos tocadores Desta grande desgrada Ferreirinho, Juque e Beto E o bombe trabalhavam de gingada Ferreirinho, Juque e Beto E o bombe trabalhavam de gingada E o bombe trabalhavam de gingada Raulitos, tu não fazes Ah, porque tens um tratores Esta linda desgrada Do valor aos tocadores Ferreirinho, Juque e Beto E o bombe trabalhavam de gingada Julga que foi lavrador e eu como lhes ouve falar Julga que foi lavrador e Não nasceu um baco de trigo Regado com o teu suor e não nasceu um baco de trigo Regado com o teu suor e Falas e caras e parelhas Mas foi só de coro a observar Julga que foi agricultor e Quem o gombo nos ouve falar No tempo do meu voo E eu lavrava o dia inteiro no tempo do meu voo E eu lavrava o dia inteiro E eu lavrava o meu dia inteiro E no tempo do meu voo Temos obrigação de mudar E qualquer coisa que está mal Temos obrigação de mudar E qualquer coisa que está mal Se não os anos vão passando E a vida é nos sempre iguales Se não os anos vão passando E a vida é nos sempre iguales Pois lavra-se de outra maneira Para qualquer coisa nos verdade E aquilo que está mal Temos obrigação de mudar E a vida é nos mai tasked E a vida é no capog Alcântor Graça de corte, manhão, não sabe o que estava a dizer. Graça de corte, manhão, não sabe o que estava a dizer. Mas eu tenho os pés no chão, vou fazer em que o meu pranto eu ganhe para comer. E também trabalhei no campo, e que a feira tiga era melhor, e eu cá cresço desuado, que a feira tiga era melhor, e eu por mim estou desuado. E eu cá por mim estou do outro lado, que a feira tiga era melhor. Música E por que a feira está de frente? Ali quem vale a razão? E que a feira está de frente? E nos tempos do teu avô Ferreirinha era inocente E nos tempos do teu avô Ferreirinha era sua inocente E se não fosse esta viola Se calhar metade não está Porque é que longe é diferente E os pelinhos têm meia razão Uma imprensa importante Oh, Gomes, foste empregado de uma empresa importante Oh, Gomes, foste empregado Ganhaste a tua vida És-te contando o teu recado Ganhaste-te a tua vida És-te contando o teu recado Agora se foste celebrador Olha isso, se foi só o constante Como se foste desempregado De uma empresa importante E vejo os montes abandonados Ainda me dizem que eu sou larvio Que vejo os montes abandonados Ainda me dizem que eu sou larvio E diz-me, Lá, José Guerreiro Porquê que tu foste pro Algarve? Diz-me, Lá, José Guerreiro Porquê que tu foste pro Algarve? E a feira antiga era mais bonita E minha gato montelado E porquê que eu sou tão largo Diz-me, Lá, José Guerreiro E esta feira está moderna Estou feliz por este dia E esta feira está moderna Estou feliz por este dia Estou contente, também estou contente Para a minha zona Estar aqui em maioria Também estou contente Para a minha zona Estar aqui em maioria Onde é que às vezes cantores Às vezes querem nos trocar a perda E estou feliz por este dia E esta feira está moderna Estou feliz por este dia Estou feliz por este dia E nunca ouvindo ninguém Escutem a minha cantiga Três lindas de gargato E do tempo da feira antiga E também há amigos no meu conselho E também há feira de gato E também há feira de gato E também há feira de gato Talvez lá também existe Talvez lá também existe O caso bem organizado E também há feira de gato E também há feira de gato E também há feira de gato Eu tenho uma falta perdida E meu amigo Ferreirinha diz onde é que está perdida E se eu te partia ao respeito Porque saíste fora de linha Se eu te partia ao respeito E saíste fora de linha Não abandone o que é meu Mas fui ganhar a minha vida E meu amigo Ferreirinha Onde é que está falta perdida E o que é que se passa contigo Deve-te ter portado mal Pogão-nos te dar castigo Deve-te ter portado mal E pogão-nos te dar castigo E manda-lhe lá uma penada Que tens aqui um companheiro O que é que se passa contigo E o amigo Ferreirinha Não quero-me ter mais guerra Não quero-me ter mais guerra Então não veem como está A feira lá da vossa terra E a da minha é igual E são quase todas cá no sul Não quero-me ter mais guerra Que voltou ao vizinho Que voltou ao vizinho Que voltou ao vizinho E este agora de sabana E a feira antiga era melhor Que a malta estava uma semana A feira antiga era melhor Que a malta estava uma semana E sei que o Gomes tem razão Ainda nasce perdendo o caminho Vieste agora de sabana E boa tarde, oh Luizinho Que é muita viz a construir E é a minha opinião Que é muita viz a construir E é a minha opinião Continuar-me no antigo Não é a melhor solução Continuar-me no antigo Não é a melhor solução E quem defenda a vida antigo A minha é a minha opinião E quem defenda a vida antiga A minha é a minha opinião E quem defenda a vida antiga 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 Cantando no ar Cantando numa barrecada Cantando numa barrecada No vável uma noite inteira Cantando num burned Eu digo aqui no cito Não venho aqui fazer guerra Filha-Gato do Capu e Filha-Gato da Serra E Luizinho de Taquanho E eu dou-te os meus parabéns Luizinho de Taquanho E eu dou-te os meus parabéns A minha graça tem cuidado E não sabes para onde vês A minha graça tem cuidado E não sabes para onde vês Oh Luiz lá, diz Blasto em Escalo A minha graça tem cuidado E eu dou-te os meus parabéns Luizinho de Taquanho E eu dou-te os meus parabéns E eu dou-te os meus parabéns Eu dou-te os meus parabéns E eu dou-te os meus parabéns Nunca vês desatrasado Chega ali e vai para a frente Que não chegaste os meus parabéns E não chegaste os meus parabéns E não conseguiste viola E meus amigos eu não vinha Eu te formava lá um gado Raul e Betis Ferreirinha E eu dou-te os meus parabéns 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 Ó gómodo que é que tem na feira, só se me tivesse o garrafão E ó gómodo que tem na feira, só se tivesse ali um garrafão E tem o cavalo e as vacas, das cabras, das metade do rebanho E tem o cavalo e as vacas, das cabras, das metade do rebanho Que é a feira de garrafão, tem vinte e quatro anos de idade Não ligamos pro vosso lado, eu cavo sempre à vontade Não ligamos pro vosso lado, eu cavo sempre à vontade E posso ir mesmo sozinho, nem preciso de uma metade Posso ir mesmo sozinho, nem preciso de uma metade Mas quando é pra melhorar É positivo ter mudado, que acabou sempre à vontade Não ligamos pro vosso lado E a cantiga do Zé Guerreiro E para mim foi meu sentido E a cantiga do Zé Guerreiro E para mim foi meu sentido Era marcado com uma tesoura Era marcado com uma tesoura E quando o galdeiro era vendido Era marcado com uma tesoura E quando o galdeiro era vendido E boa tarde a toda a gente Olha que eu faço um bom companheiro Sua cantiga me formou sentido E a cantiga do Zé Guerreiro Nunca gostei de guardar-te A cantiga melhor pro fim Nunca gostei de guardar-te A cantiga melhor pro fim Para dar oportunidade Para dar oportunidade A quem quer responder para mim Para dar oportunidade A quem quer responder para mim Mas é esta minha última Que o balde não vai acabar E a cantiga melhor pro fim Nunca gostei de guardar-te Era melhor a feira antiga Era melhor a feira antiga Era melhor a feira antiga Se desquiser até pro ano Se desquiser até pro ano Boa tarde toda a gente Se desquiser até pro ano Se desquiser até pro ano E já fui realizado Que esta última cantiga Não sai do meu plano Não sai do meu plano Era é melhor a feira antiga Eu deixo o meu voto também Eu deixo o meu voto também Eu deixo o meu voto também Melhor é a feira de gravão E até aqui os cantadores Melhor é também o baldão Até aqui os cantadores Melhor é também o baldão E por mim aqui de mim tu Não faz prensa de ninguém Melhor é a feira de gravão E fica o meu modo também Luzinho do Tocanho E gasta de borra E Luizinho do Tocanho E feririnha nunca perdi sem si E diz que há do teu rebanho Feririnha não é o pretenso E diz que há do teu rebanho E para pensar a audiência Já se deu a via levou-me embora Feririnha não é o Luizinho do Tocanho E chegaste-se boa hora A um grande festa E depois de ver a gravão E o pedra E o grande festa E a tua rua 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 E só os dois socriticarem Não há uma boa opinião Só os dois socriticarem Não tem uma boa opinião Se calhar não trouxeram nada Todos vocês que aqui estão Se calhar não tem aí nada E todos vocês que aqui estão E é por essas e por outras Que incluir se joga o ar Não há uma boa opinião Só os dois socriticarem